Quem é o cara que tá no armário? Como é que é? Às vezes você se esquece de que eu sou detetive. Tinha fumaça no banheiro como se alguém tivesse acabado de sair. Mas seu cabelo tá seco, então deve haver mais alguém aqui em casa. Homem, porque o assento da privada tá levantado. Ele não tá embaixo da cama, acho que deve ter se enviado no armário. Quando eu vi eu abri a porta com a chave, eu cheguei. Quem é o cara que tá no armário? Não adianta, você não muda. Você é um louco. Me conta quem é ele. Você quer que eu abra o armário, John? Eu abro, tá? E aí nós dois vamos saber que você é um neurótico. É isso que você quer? Ótimo. Se não abrir a porta, vou fazer o seguinte. Vou contar até três. Aí meto uma bala naquela porta. Você pode me impedir se me contar a verdade. Um. Liga pro analista, Joe. E diz pra ele que você surtou de vez. Na verdade é uma coisa tão bonita. Dois. Como você ouça entrar nessa casa, hein, minha merda? Não! E aí... E aí... E aí... E aí...